As seleções aí que estão em campo ganharam as quatro últimas, né? Duas França, depois duas seguidas no Brasil. E lá vem o Brasil, com o Fred, toca pro meio, olha o gol, 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 olha o gol. Gol! Gol do Brasil! O cara é o nome dele, recebeu do Fred, dominou, olhou pro goleiro, tirou do goleirão, os reservas do aquecimento fazem a festa, a torcida grita, a torcida pula, a torcida tá esperando uma grande vitória, um grande momento, aí o Oscar, ergue o dedo, e ele que é daqui, né? Agora ficou bom, agora ficou bom, quatro contra dois, cadê o segundo gol do Brasil? Tá perdendo um pouco de tempo, o Lucas partiu, o Daniel tá ali, Neymar tá pedindo, o lançamento é pra ele, ajeitou o Neymar, Tocou pra trás, Hernandes bateu! Gol do Brasil! Brasil! É o nome dele, ele pediu uma chance pra reescrever a história no jogo contra a França, ficou fora da seleção brasileira porque perdeu a cabeça, agrediu o Benzema, pediu essa chance, o Filipão deu, o Neymar ajeitou, ele bateu de perna esquerda, ela deu um beijinho na trave, e suavemente caiu ali dentro do gol do Lourdes! Partiu o Marcelo, abriu o Benzema, carregou o Marcelo, botou na frente, ainda ele, penteou com a perna esquerda, fez a fita bonita, é pênalti! É pênalti para o Brasil! Grande jogada do Marcelo, que aliás, casa grande, Ronaldo, vocês também tem a sensação de que quando se soltou, principalmente no segundo tempo, fez uma grande partida do Marcelo, casa? Eu gosto do Marcelo, gosto, é um ótimo jogador, e eu acho que ele fez uma boa partida no jogo todo, no primeiro tempo, tanto ele como o Daniel apoiaram muito pouco, no segundo tempo ele se jogou mais solto, jogou mais na característica dele e desempenhou um gol no futebol! Ronaldo! Acho que alternadamente o Brasil conta com dois laterais fantásticos, e eles tem que aproveitar essa habilidade que eles tem de ataque! Olha o Lucas, a responsabilidade dele, dá na maneira do Grêmio, 2x0 o Brasil, ele contra o Lorris, 3x0 é tão legal! Partiu o pé direito! Gol! É do Brasil! Brasil! O Brasil nunca é o nome dele!